A família de Marília Mendonça recebeu uma notícia não muito agradável. A cantora foi condenada mesmo que de forma póstuma a pagar 360 mil reais para o empresário Pedro Barbosa dos Santos. A decisão veio cinco anos depois de Pedro entrar na Justiça alegando inutilidade das letras musicais de canções que Marília vendeu para a dupla Mauro e Felipe. A cantora teria negociado algumas dessas músicas com outros cantores, o que fez com que Pedro protocolasse o pedido na Justiça. Em setembro de 2021, Marília apresentou um recurso de apelação que foi encaminhado às instâncias superiores, mas acabou sendo negado. A condenação é de 60 mil reais por música. A herança da cantora foi avaliada em cerca de 500 milhões de reais deixada para o filho Léo. Do relacionamento de Marília com Murilo... ... ... ...